Problemas do Amor Por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é, comumente, o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos, de lacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Deus, atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Assim seja.